Fala pessoal, se vocês gostam de samba, se você é um brasileiro, gosta de samba, então fica aí até no final porque agora a gente vai curtir aqui um pouco de pagode, um pouco de samba aqui no Bar do Maçã Beleza galera? Acompanhando aí E aí ó, vamo lá E aí ó, vamo lá E aí ó 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 E aí E aí ó E aí ó E aí ó E aí E aí E aí ó E aí E aí ó E aí ó E aí E aí ó E aí ó E aí E aí ó E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL